Vamos agora para um psicotécnico do DETRAN com 10 questões. Vamos para a primeira questão, é o teste número 1. Vemos nesse teste que temos triângulos, círculos e quadrados. Dentro do triângulo tem um círculo preto, dentro do círculo tem um quadrado e dentro do quadrado tem uma cruz, está dividindo o quadrado em quatro partes. Aqui temos um quadrado com outro retângulo dividido com um X. Aqui temos um quadrado, aqui temos o triângulo, os círculos. E nessa terceira parte, vemos que aqui tem um círculo, tem o quadrado menor e o X. Aqui tem um quadrado com o círculo negro. Aqui está pedindo a outra figura. Qual será a outra figura? Partindo pela lógica, vemos que aqui tem um triângulo, aqui tem um círculo e aqui tem um quadrado grande. Aqui tem um quadrado grande, aqui tem um triângulo grande e aqui tem um círculo grande. Aqui já tem um círculo, aqui já tem um quadrado, aqui com certeza vai ser um triângulo grande. Então, vamos para as alternativas. De triângulos temos a letra B e temos a letra E. Mas qual dos dois é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra E. Por quê? Porque a letra B tem o quadrado com o X, não pode repetir de novo aqui o triângulo com o quadrado com o X. Então, como aqui não repete, veja que aqui nas outras de cima não repete, então a resposta correta vai ser a letra E. Essa aqui é a resposta correta. Vamos agora para o teste número 2. É o teste dos carrinhos. Vejamos que tem carrinhos com rodas brancas, com rodas pretas, carrinho com rodas com mais, tem carrinhos com vidro preto, vidro branco, e assim por diante. Qual é a lógica desse teste? É descobrir o terceiro carrinho aqui. Qual vai ser o terceiro carrinho? E aqui tem as alternativas. Uma dessas alternativas é a resposta correta. Como vamos descobrir? É o seguinte, vamos observar que primeiramente temos carrinho de rodas pretas. Quantos de rodas pretas temos? Temos um aqui nessa linha, temos outro aqui e temos outro aqui. Então, temos três carrinhos. Vou até marcar aqui. Três carrinhos. Um, dois, três. Agora vamos pegar de rodas branca. Vê quantos carrinhos de rodas branca. Com vidro preto temos. Temos, temos esse aqui. Aqui embaixo não tem com vidro preto. Só vai ter esse aqui. Dois. Tem dois com vidro preto e roda branca. Então, aqui tinha três e aqui só tem dois. Então, está faltando um carrinho de roda branca com vidro preto. Carrinho de roda branca com vidro preto. Temos a letra A. Mas vamos ver se tem três carrinhos com rodas com X. Com o mais. Temos esse aqui. Um aqui. Tem o outro aqui, o segundo aqui. E tem o terceiro. Tem mais um aqui. Então, tem também, tem três. Tem três. Então, se tem três preto. Três com mais. Com a roda de mais. E aqui só temos dois. Só temos o um aqui. E o segundo. Pela lógica do raciocínio, a resposta correta. Para completar aqui, o carrinho daqui, é a letra A. Então, a letra A. A letra A é a resposta correta do problema do psicotécnico. Vamos para a próxima questão. Teste número 3. Nesse teste, vemos caras de quadrado, caras triangulares e caras circulares. Nessa primeira, temos o quadrado, temos o triângulo e temos o círculo. Na segunda linha, temos um círculo, temos um quadrado e temos o triângulo. Na terceira linha, temos o triângulo, temos o círculo. Logo, vamos ter, nesta parte da interrogação, um quadrado. Por que um quadrado? Porque é o que está faltando. Aqui temos o quadrado, aqui temos o quadrado. Nessa linha, está faltando o quadrado. Já temos o círculo, já temos o triângulo. Então, a alternativa correta vai ser um quadrado. Mas a letra A tem um quadrado. A letra B também é um quadrado. E a letra D é um quadrado. Sabemos que A não pode ser, que é um círculo, e A também não pode ser, porque é um triângulo. Então, qual dessas alternativas, A, B ou D, é a correta? Vamos analisar. Vendo a B, poderemos notar que a letra B tem um olho branco e um olho preto. Vemos que todas as linhas têm uma figura que tem um olho preto e um olho branco. Olha, aqui, nesta primeira linha, vemos que tem um olho preto aqui e um olho branco aqui. Nesta segunda linha aqui, temos aqui um olho preto e um olho branco. Então, nesta terceira linha, vai ter que ter um também de olho preto e olho branco. Então, o quadrado da letra B é a correta, porque tem um olho preto e um olho branco. Tem um olho preto aqui e um olho branco. Então, pela lógica, vai ser a letra B a resposta correta. Letra B. Teste número 4. É o teste da balança. Esse teste é um pouco complicado, mas, analisando direitinho e usando a matemática, vamos encontrar a resposta correta. Vemos, primeiramente, que na balança está com o mesmo peso, porque o ponteiro está em sentido perpendicular. Então, o peso que tem aqui é igual ao peso que tem aqui. Então, poderemos fazer o seguinte. Vamos dizer que aqui é um balde e aqui vamos dizer que são uns porquinhos. Um, dois, três. E aqui tem um número 1. Então, vamos colocar uma fórmula aqui, matemática. O balde, vamos botar como letra B. Uma letra B de balde. O balde mais o número 1 vai ser igual, como está igual aqui, que o equilíbrio é igual aos três porquinhos. Então, é igual a três porco. Letra P de porco. Aqui embaixo, a outra balança, que o balde, o balde, vou botar o balde aqui, ele está sozinho, ele é igual, que está em equilíbrio, a dois porquinhos, tem dois porquinhos aqui, dois porquinhos, dois P, mais dois, mais o número 2. Então, vamos substituir essa equação aqui, na primeira. Por quê? Vamos substituir para encontrar o valor do balde. Então, o B aqui é igual a 2P mais 2. Então, aqui no lugar do B, vamos substituir o 2P mais 2. Então, vai ficar assim. B vai ser os 2P, como está aqui, B é igual a 2P, então, vamos botar. 2P, aqui é um 2. 2P mais 2, então, mais 2. Colocamos esse B aqui, esse valor aqui, porque está aqui embaixo. E aqui, depois do B, tem mais 1. Então, vamos botar mais 1 aqui. Mais 1. que é igual, vamos botar o igual, continuo com igual, a 3P. 3P. Então, vamos agora resolver a equação. Passando 2P para cá, aí vai ficar negativo. e aqui vai ficar somente o 2 mais 1. Então, vai ficar 2 mais 1. Vamos passar o 2P para lá, para seguir na equação. Vai ficar 2 mais 1, igual, que é isso, igual a 3P, que está aqui. 3P. 3P. Menos, por que menos? Porque aqui, 2P está positivo. Vamos passar para a segunda, segunda equação, vai ficar negativo. Então, menos 2P. 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 Aqui é um 2. Então, resolvendo. 2 e 1, 3. Igual. E 3P menos 2P? P. É um P. Então, achamos o valor de P. P é igual a 3. O P é os porquinhos. Vale 3. Os porquinhos valem 3. Então, aqui a pergunta é a seguinte. Porquinho e balde. Porquinho, encontramos que é 3. Então, o que é que tem 3 aqui? A letra D. Tem 3. Mas será que o balde vai ser útil? Vamos calcular o balde, então, para ver se vai ser útil. Para marcar a letra D. Pela lógica, já pode ser aqui. O que vem primeiro o porquinho é o 3. Porque aqui tem o 3 e tem o 8, mas vem primeiro o 8. Então, vamos calcular o balde. O balde, o balde, o que é o balde? O balde está aqui. É igual a 2P mais 2. Então, balde, vamos pegar aqui, pela equação aqui, que o balde é igual, isso aqui é um B. 2P, 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 aqui é um 2. P, quem é P? P a gente já achava, já encontramos que é 3. Então, vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3. Mais, continuando, mais 2. Então, resolvendo aqui, que B, que é o balde, vai ser igual a 2 vezes 3, 6, que aqui é multiplicando, mais 2, que é igual a 8. 6, que vai ser 2 vezes 3, 6, que é um 2 vezes 3, vai dar 6. mais, aqui é mais, 2, mais, 2. Ali é um 2. Então, B vai ser igual, 6 e 2, 8. Pronto, a resposta do balde, é que ele vale 8. Então, a resposta correta, é a letra D. Por que? A letra D. Porque, primeiro, vem o porquinho, que é menor, que vale 3, que é o porquinho, que vale 3, aqui. Aqui a gente já sabe, tem a resposta aqui, do porquinho vale 3. E aqui tem o, o balde que vale 8. Então, vai ser 3 sobre 8. Esta, aqui, aqui deu para ver, que estava, estava encoberto, agora, aqui dá para ver, que a equação, é só multiplicar. Vamos encontrar o B, o B, que era, que está aqui, que é o B que está aqui, 2P, que é 2, é os 2, o P já sabe que é 3, então, vai ser 2 vezes 3, mais o 2 aqui, que é, 2 vezes 3, mais o 2, igual a 8. Pronto, então, aqui a resposta correta, vai ser a letra D, 3 sobre 8. Vamos, agora, para o teste, número 5. Esse teste, ele é fácil, é só observar, que temos aqui, uns círculos, vários círculos, tem o menor, depois tem o maior, e tem o terceiro maior, e até o final, temos o maior círculo, que é o final. E aqui, dentro desse círculo, tem um quadrado, tem um quadrado. Aqui, nessas letras, vamos encontrar, qual é, a letra correta, que representa, esse quadrado, aqui. Pronto, para descobrir, vamos ver, que no quadrado, temos, uma linha, que vai passar por aqui, e outra linha, do outro círculo, vai passar por aqui. É saber, que vai passar duas linhas. Qual é a resposta correta, que vai passar duas linhas aqui? Se a gente fizer aqui, mentalmente, passar, completar o círculo, vemos que vai, passar uma, uma, uma por aí, e a outra, vai passar, por aqui. Então, vai ter um, uma, um quadrado, que justamente, está aparecendo, se, a letra, vamos observar, qual é a letra? Esta aqui, é a que está mais, parecendo, se, não é, porque, aqui, ela corta, de cima, daqui, até aqui. Então, a letra A não é. Está aparecendo, se, a letra B, a B, ela corta, de cima, até, aqui, embaixo. Pode observar, aqui, a letra C, também, não é, porque, a letra C, ela, pega, muito, muito, encostado, aqui. Aqui, não, aqui, tem três linhas, não pode ser, três linhas, só, é, só, duas linhas. E, aqui, também, não pode ser, porque, está, o quadrado, ou, aqui, está muito próximo, aqui, do quadrado, essa linha aqui. Então, a letra correta, que representa, aqui, é a letra B. Então, a letra B, é a resposta correta, desse teste. Vamos para a próxima, questão. É o teste, número 6. Vemos aqui, que, temos dois quadrados, multiplicado, que vai dar, igual a 49. Aqui, vemos que, os quadrados, divididos, vai dar, igual a 1. E, aqui, quanto vale, o quadrado? Aqui, é o valor, do quadrado. Esse, é muito fácil. aqui, tem as alternativas, tem a letra A, 5, letra B, 4, letra C, 8, letra D, 1, e letra E, 7. É muito fácil, descobrir que, se são quadrados, aqui, vai ser números iguais. Então, aqui, para dar 49, vai ser o valor, vai ser 7 aqui. 7, e aqui, vai ser 7 também. 7 vezes 7, 49. Se pegar o 7, aqui, e dividir por 7, vai dar, igual a 1. Está correto. Então, o que é o quadrado? É 7. O valor, 7, é o quadrado. É muito fácil, isso aqui. Então, vai ser, a letra E, a correta. aqui, vai ser a letra E, a resposta do, teste número 6. Vamos para o próximo teste. Teste número 7. Esse teste também é muito fácil. É o teste, só de sequência, é observar que, aqui tem um 2, a sequência passa, está aumentando, aqui é um 5, aqui é um 9, e aqui é um 14. Vemos que, de 2 para 5, teve um 3 aqui, aumentou 3, 2 mais 3, 5. De 5 para 4, aumentou 4, 5 com 4, 9. Então, de 9 para 14, aumentou 5. Veja que está aumentando, de 1 em 1. se, aqui de 9 para 14, aumentou 5, aqui, vai aumentar 6. Então, 14, mais 6, será igual a quanto? A 20. Então, aqui o número 20, é a resposta correta. Deu para entender? Vou explicar de novo. 2 para 3, é 5. 5 para 9, é 4. 5 e 4, 9. 9 mais 5, é 14. E 14 mais 6, é 20. Aqui é 3, vamos botar o 3. Aqui vai ser um 4, está somando com 4. Aqui está somando com 5, para ficar mais explicado. Está dando um erro aqui. E aqui está somando com 6. É só ver, olha. 2 e 3, 5. 5 e 4, 9. 9 e 5, 14. E 14, com 6, que é um 6. ficou muito complicado esse 6. Aqui é um 6. Espera aí, deixa eu corrigir esse. Pronto, agora ficou melhor. Aqui é um 6. Então, 14 mais 6, é igual a 20. Então, a interrogação aqui, é 20. Então, vamos para a próxima questão. É o teste número 8. É o teste dos animais, para avaliar o QI do candidato. Então, vamos ver aqui, observar. Aqui temos 3 galos. Um galo, mais outro galo, mais outro galo. Se os 3 galos, é igual a 6, dá para saber muito bem, que o galo, vale 2. Porque 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, vamos aqui, colocar que o galo, vale 2. Vou botar aqui, 2, que é o galo. Então, aqui a gente já sabe que é 2, porque o galo vale 2. Nessa outra aqui. Então, se aqui, o galo vale 2, e aqui é igual a 7, significa que o gato, vale 5. Vale 5. 5 com 2, 7. Aqui, temos o gato. O gato não vale 5? Então, vamos colocar 5 aqui. Mas o cavalo, vale quanto? O cavalo vale 76, que é aqui, menos 5. Então, 76 menos 5 é 71. Então, o cavalo vale 71. E na terceira linha, vai valer quanto? O cavalo vale 71. 71. O gato vale 5. Vale 5. E o galo vale 2. É só somar agora. 71 mais 5, dá 76. 76 mais 2, dá 78. Então, a interrogação aqui, vale 78. Vou botar aqui, 78. e 8. Pronto, a resposta correta é 78. É 71 do cavalo, com 5 do gato, 76, e 2 do galo, 78. Essa é a resposta do teste. Vamos para o próximo teste. É o teste número 9. Vamos ver se você consegue resolver. Eu vou passar as dicas para vocês aqui. Aqui temos 3 cavalos, e é igual a 30. Logo, um cavalo desse vale 10. Porque 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, o cavalo vale 10. Vou anotar 10 do cavalo. Aqui também vale 10, porque é um cavalo. e quanto é que vale as ferraduras? São duas ferraduras. Se deu 18, 18, 18 menos 10, é 8. 8. Então, aqui, as duas ferraduras valem 4. 4, e aqui vale 4. Então, 10 do cavalo com 4 da ferradura da 14, mais 14, 18. Aqui, temos duas ferraduras, vale 4. Vale 4. Então, vou botar 4. Menos duas botas. Para dar igual a 2, significa que as duas botas valem 2. Aqui, as duas botas valem 2. Então, 4 menos 2, 1 bota. Se é duas botas, uma bota vale 1. O cavalo vale 10. E a ferradura vale 2, porque duas ferraduras é 4, e aqui vale só uma ferradura. Então, aqui vale 2. Vale 2. Então, somando, 1 mais 10, 11. 11 mais 2, 13. Então, aqui vale 13. É a resposta correta do teste. Vamos agora para o último teste, que é o teste de número 10. O teste de número 10. Aqui temos um teste que tem uma figura, que é uma pá, e tem uma figura de um pé. E tem um sinal de mais, e aqui tem R, A, O. Então, decifrando isso aqui, pá, mais, que é o P. Para o pé. Aqui é o pé. Então, para, mais, o pé. Aqui somando, pá com ará, faz para. Para. Para o pé. Então, é só você escrever, para o pé, para, só. Aqui é um R, para, aqui é um A, para, que é um A. Para o pé. Para o pé. O que é que é para o pé aqui? Aqui ficou meio complicado, mas essa é para, é a palavra para. Para o pé. É, letra A, luva. Luva não é para o pé. Letra B, boné também não é para o pé. C também, é óculos, não é? Aqui, luva é para a mão, boné para a cabeça, C, óculos é para os olhos, D, chapéu é para a cabeça, E, a letra E aqui é a calça, é para a calça, F é para a camisa, e G é meia. Então, para o pé, é meia, porque é a meia, que é para o pé. Então, a resposta correta, é a letra, G, meia. Para o pé, é meia. Pronto, aqui terminamos, a décima, aqui, E aí,